A grande fonte de dano mágico. É que, ao mesmo tempo, você precisa ter uma fonte de dano mágico, ou você tem que se preocupar se o seu dano é todo físico ou todo mágico, ou muita parte pendendo pra um dos lados, quando o time adversário tem um tanque. Um campeão que vai itemizar pra resistir ao dano. É, que ninguém vai itemizar pra resistir ao dano. Exatamente. É, no caso da fonte, eles iam itemizar dano de qualquer jeito, então ninguém ia ficar resistente ao dano físico ou ao dano mágico. Tanto faz, né? É, não ia ser uma coisa tão relevante assim pro final da partida. Mas, eu gosto, sim, também de entrar com esse dano misto, né? Colocar o dano mágico aí que o Cork traz e aí vem a Fiora pra responder. Aquela coisa que a gente falou, acho que, desde os três primeiros bans. Um jogo bem diferente do que a gente tem visto até então. Mas, Cezé, então, querendo ou não, é uma rota difícil pro Big Core e pro Palette garantir o abate. Na rota superior agora, os Eros troca contra o Kahn. Já utilizou o repostado. O Churral aparece. Pode tentar o Gank. O Kahn já utiliza a velocidade de movimento S. Ainda pode voltar pra empurrar. Incendiar gasto. Vai tentar garantir eliminação. Flash defensivo dos Eros. O Kahn agora fica vendido no lance. Não tem por onde correr. Ainda pode garantir eliminação dos Eros. Ele ainda tentou ali comprar um pouco de tempo. Chega agora todo o dano deles. E falta o ataque básico. Pegou o Cazulu. Force de Blood nas mãos do Shugal. Mas chega agora também o Klyde. Tenta garantir o abate. Os Eros ainda podem correr na conta do companheiro que possam utilizar um pouco cedo. O Klyde ainda fica por aqui. Utiliza o Q, mas não garante a eliminação. Voltou agora os Eros que luta tensa. Os Minions garantiram a eliminação! Três primeiros ataques dele ali. Com uma velocidade de ataque maior. Então ele garantindo mais dano. É uma roda bem focada pra esse começo forte que tem a Hexai. E fazendo funcionar o Klyde. Porque já conseguiu usar o abate top. Mostrou o dano aqui na rota inferior. Agora pega o primeiro dragão do jogo. Rodando bem o jogo. O caçador do time da SKT nesse momento. Até sete. Tem Purificar. Tem Flash. Lá no topo o Klyde se prepara pra uma jogada. O dive da Hexai é forte também. Tanto quanto o da Elise. Porque ele pode utilizar o ultimate pra também. Não virar o agro da Tog. E agora tá lá. É isso que ele faz. Ele esquece. Nossa. Ah ok. Parece que a Torre ia voltar pra ele. Exato. Só pode entrar debaixo da terra e sair no turno. Isso aí. Tranquilamente. Se quiser virar né. Voltar. Pra se reposicionar também em cima de algum inimigo. O Faker já usou a carga. Não deu muito certo. Opa ultimate. Exato. O Ted já o gastou agora o seu Flash defensivo. Big Core tem a exação em cima dele. A Barracindiera pegou. Problematório quando eles compram a briga. Olha o Faker. Acaba sendo eliminado pelo Shulhal. E ele vai conseguir sair com vida. É porque agora as crias da Elise começaram do Arauto. O Zeros vai ficar pra trás. O Zeros também pode ser eliminado. Exato. Tanto que o Cut já foi formar onda de Minions. Pra que o Zeros não consiga fugir. A Torre cai. Primeira Torre do jogo a favor da SKT. Agora fica numa situação complicadíssima o Zeros. O ultimate da Reksaic. Impostar utilizado. Ainda teve a cura para Fiora. Mas ainda assim eliminado pelo Clid. No que? Bem jogado pelo Zeros. Ele conseguiu cancelar o dano que ia entrar. Ganhar o máximo de tempo possível. Mas era um 2x1. Não tinha muito como ele escapar. Não tinha muito como ele sair dali. A briga agora. Acontecendo na rota inferior. O dragão vai ter que ser cancelado pelo Shulhal. Fica a troca intensa. O Biccone ainda tem que ter eliminação. O ultimate gasta. O mata acaba caindo. Vão virando em cima do Ted. Eles tem dano para trocar. Ainda por cima também ativou o Guardião. Agora sim o Part se reporciona. Tem um disparo místico do Ted. No fim eles vão optar pelo recuo. E o Dragão do Oceano. Fica nas mãos da Fung Fu. E o Tiwak. Mais pessoal longe demais. E o replay da jogada. Para cima do Faker. Ele sai bem com a Valkyria. Mas ainda assim é pego. E aí. Flash Casulo. Não tem muito como escapar. Nossa. Que dor no coração. Porque a corrente pegou no limite. Vamos fazer essa rota superior aí ser nossa. E aí o que acontece. Liberou espaço. Para que a rota inferior e o meio pudessem jogar mais livres. Agora o Clid consegue transferir a grande vantagem que ele adquiriu no topo para outras rotas. Errado. Além do Dragão. Se a SKT conseguir mais dois, três abates. Aí é realmente para encaminhar a partida. É. Tentando que o Barão nasceu um minuto também né. Mas é. Nem vai ter contestação. O Buffalo desiste aí. De tentar brigar por esse Dragão Infernal. E vai retornar então para sua base. E com isso. A equipe da SKT então garante seu segundo buffer elemental na partida. Faker também não voltou ainda né. O Faker tem bastante ouro guardado. Faz tempo que você comentou que ele estava cozido em Spallet. Exato. Flash com ultimate incendiar. O Mata ainda tenta se reposicionar. Ele que vai sendo o alvo prioritário. Teleporte. Chegando agora também da Fungful Buffalo. Porém consegue sobreviver o TK. Churral agora fica em uma situação complicada. O Clid garante a primeira eliminação. Ele vai para a 1 versus 3. Já garante o double kill. Tenta se reposicionar agora. Engolido pelo companheiro. O Mata ainda tentou ali protegê-lo. Vai conseguindo por hora. Chega o Recarim também do Khan. Garante mais uma eliminação. O Mata acaba morrendo para salvar o Clid. Que garante um triple kill na luta. Ele se mata para o Clid brilhar. Grande. Olhando a luta acontecer. E a vantagem da SKT crescer. Reportado. Aí o Faker por não ajudar a sua equipe. Ele cancelou o recalque. Ele tinha começado a dar. Ele ainda está com... Ele vai voltar com o item fechado. Pode ter certeza. Ele vai voltar com o segundo item dele completo. Já que tanto olho que ele deve ter guardado. Se divide então. Um, dois, dois nesse momento né. O que o Ted usa de ultimate. É brincadeira. O que o Ted spama esse ultimate do Ezreal. Ele usou umas quinze vezes. E ele consegue diminuir. E consegue... Quando o jogador é bom de Ezreal. Ele acerta muitas habilidades. Então ele pode conseguir spamar ainda mais né. Esse tipo de jogada. E é o que o Ted. E o Faker vai levando a rota inferior. Enquanto que o Khan consegue atrair a atenção dos zeros. Clid sempre fica transitando entre meio e rota inferior. Para que ele possa dar essa cobertura né. Transformar né. A qualquer momento ali. O aquele um versus dois. Ou melhor. O dois versus um. No dois versus dois né. Que geralmente alguém vai tentar. Dois vão tentar parar o Faker. Sim. E aí se ele tiver do lado ali. O dano de um Kork com uma Rek'Sai forte no jogo. Já é vantagem. Passou mais ultimate. É isso. E olha o dano. Tem alguma coisa estranha nesse ultimate dele aí. Ele acerta muito o disparo. Certo. Demais. O Ted é incrível jogando. O ritmo que ele coloca com o Ezreal né. A pressão de estar todo o tempo acertando a habilidade. Usando os seus combos. É bonito de se ver. E agora. Já levam dois inibidores né. O time da SKT. Pode voltar para a base. Capitalizar o ouro. Parte para o topo. E vem logo para a vitória. Fez jus aí ao first pick na Rek'Sai também. Com certeza. Trabalhou muito bem com a campeã. E consegue aí. Praticamente agora então fechar a partida. Vamos ver como é que vão ser. Como é que vai ser essa defesa do time da Fungful Buffalo. Que é o único inibidor ainda em pé. O Khan fica no split push. Empurrando os Super Minions. Para que atraia a atenção né. De outros campeões da Fungful Buffalo. E a SKT. Pode levar então a nona torre na partida. E vai cair o inibidor também. E deve partir para a vitória agora. Esse dano. Mais um ultimate passando do Ezreal. Esse passou em branco. Mas vai cair o inibidor como você falou. São Super Minions em todas as rotas. Mas o fato de ter o canhão com o Mengante. Já na mão do Cork. Ajuda muito aí o Faker. A dar esse dano a longa distância. Contra os ataques básicos. Os nexos. Elas vão caindo iguais que sincronizadas. Xixinha. Não tem como o PVB dar um all-in. Não tem como o PVB sair disso. Se o Parti tentar ele morre. E o teammate. Exatamente. O Vinkor já teve o teammate forçado. Utiliza o Kurar agora. O time da Fungful Buffalo. Também não se entrega. No sentido de. Ah vamos tentar um tudo ou nada. E acaba morrendo todo mundo. E entrega o Ace. Ainda tenta segurar o jogo da forma que pode. Situação desesperadora. A gente até vê uma volta a base aqui. Aparentemente de um jogador. Esse do Recarim. Mas ele tem TP. Exatamente. Aí o PVB tem que não sair da base. Flash não. Exato. Nossa. Neutralizado. O Ted que tinha. Não o Ted. O Flash voltou agora. Vinha abate né. Foi efetivo em destruir a torre. Destruir a torre da rota do meio. Praticamente sozinho. Colocou a pressão ultimate. É. Perfeito. Nossa. O Faker chegou para o lado. Garante a eliminação. Utilizou sua Valkyria com a carga. Ainda tenta eliminar o Big Coro. Lindo. Flash. Outplay. Contra o Big Coro. Garante o Double Kill. Ainda vai ter perseguição do Klyde. O Jorau nem consegue clicar o dano da Hexai. Gigantesco. Tenta se reposicionar na U agora. Foi aterrorizado. Ganha um Olé neste momento. Do Olé para cá. Olé para lá. Ainda consegue ser na distorção. O camp vai para dentro. Agora também da ponte. Garante eliminação. Ace nas mãos. Esse KT que vai para a vitória. Agora sim. Tchau. 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 Tchau.